Altura 1,89m, 87kg, chuteiras 43, força, muita força, o nome dele, Adriano. Não é paulha por meio que a trompa. Poundo na trompa. Poundo na trompa. Ele não encontre, nada, né. Não é paulha por meio que a trompa. Adriano Bonito drivo, bateu Adriano 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 soltou a bomba! Bomito drivo, bateu Adriano Espondo o Rogério Senna Tira o primeiro para o São Paulo E vem o Flamengo no contra-ataque Vescovic, pouco aqui no meio, Adriano Fibocar na cara, olha o gol! Escanteio para o Flamengo, lê na cobrança Na pequena área! Gol! Tira o Flamengo no contra-ataque Eu disse que sou minha, 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 minha O jeito de pôr, pôr, pôr É não ser algo que eu sei O jeito de pôr, 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 pôr A jogada do Adriano Presença de um atacante forte na área Música Adriano de frente para o Júnior Baiano Olha o Adriano, coloca a velocidade, já levou vantagem Passou também pelo Odivan Colabricou 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 Cultural At schedule C Pra Toni Patient A CIDADE NO BRASIL A última oportunidade para o Brasil, se ganhou o vídeo levantando a parte da cabeça e dá o marco, golazo! Golazo! Gol de Rocky Junior, gol de Brasil! Chegou, tem o dobro do Carvalho, de pra direita o produtor, Rinaldo pra bater! Rinaldo pra bateria! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau